Em finca até o dia... É que o flash não quer pegar, vai! Em finca é muito bom E é fácil aprender Agora na parte em finca, vai! Eu vou ensinar você, vai! Em finca, em finca Em finca, em finca Em finca Em finca, em finca Em finca, em finca